No homem de 56 anos, ele foi preso suspeito de furtar mercadorias em um supermercado em Governador Valadares. Segundo o registro policial, após o criminoso pagar algumas mercadorias no caixa, ele escondeu outros itens alimentícios dentro de um capacete. Ah, meu Deus. Mais de 50 reais em produtos foram levados, né? Um caldo de car... caldo de carne? O que é isso? Ah, aquele negocinho lá, né? Caldo de carne, uma linguiça defumada, um pacote de mussarela, um saco de ração para o cachorro e um pacote de tempero. O Cabo Diógenes Campos, ele participou da ocorrência. Deixa ele contar esse caso aí, Jairão. Deslocamos até o supermercado, maior de Nópolis, onde no local o indivíduo autor de furto foi detido pelos seguranças. Onde a equipe chegou e tomou as providências de prática, né? Conduzindo até a delegacia para os devidos trabalhos flagranciais, né? Segundo seguranças do estabelecimento, é recorrente esse mesmo indivíduo. Em outras ocasiões ele foi perdoado, mas dessa vez não teve como. E aí E aí Obrigado.